Você era o responsável, por muitos anos, da dublagem da Globo, né? Sim, sim. E aí como é que era? Você era funcionário da Globo? Eu era funcionário da Globo, eu trabalhava no departamento de cinema da Globo, diretor de qualidade dos filmes da Globo. Então eu escolhi estúdio, você lembra disso? Eu escolhi estúdio, eu escolhi os dubladores, eu escolhia tudo. Eu acabei com esse negócio de velho fazendo criança. Não, só criança que faz criança. Era terrível. Aí eu me lembro que eu tive uma reunião aqui em São Paulo, alguém, né? Falou assim... Eu imagino que... Mas você acha o quê? É, já imaginei. Já descobri. É. Você acha o quê? Que a gente vai arrumar criança assim? Olha quanta criança dubla hoje. É, exatamente. E outra coisa que eu acabei também, de uma pessoa de meia-idade fazendo velho. Ficava caricato. Sim, sim. Aí eu falei, não, o velho que ele tem que fazer é velho. Aí passaram a ter mais paciência com os velhos, porque eram obrigados a dublar. Sim. E aí foi... Aí é a dublagem. Sim, foi. Hoje a dublagem, graças à TV Globo e graças a essa jogada da TV Globo, esse apoio dado pelo Buzone, ampliou o mercado e com mais qualidade. E com mais qualidade. E com mais qualidade. E aí, você sabe o que acontece às vezes, o pessoal não sabe, mas você já deve ter visto isso. Às vezes você põe um velho, um idoso, pra dublar outro idoso até a mesma idade. Aí ele vê o velho na tela e... Não, é a sua voz, é a sua voz. Você não precisa fazer velho. Tem alguns dubladores que eu faço assim. Eu me lembro que Alberto Pérez, que era um dos grandes diretores da MFI, tinha um dublador, que eu não vou citar nome. Só que ele era velho, igual o velho. Aí ele já... Aí ele falou, peraí, peraí, peraí. Fulano, com essa voz ele tá morto. Com essa voz ele já morreu.